Você tá dirigindo uma peça e você tá selecionando o seu elenco. Pra você, qual é o ator ideal? Como você vê o ator, um bom ator pra você? Um ator que estuda, um ator esforçado, um ator entregue. Eu já tive algumas experiências não tão boas, a maioria incríveis, a maioria muito boas. Porque é isso, eu venho desse teatro do coletivo, do teatro de grupo, né? De viajar pra festival, de entrar todo mundo num ônibus e fazer tudo realmente muito junto. Então, inclusive aqui no Rio, eu tive algumas experiências que eu tive esse estranhamento. Mas pra mim o mais importante é isso, assim, a questão do estar junto. A gente se doa pra aquele projeto, todo mundo acredita naquela ideia. E eu acho que esse é o espírito do verdadeiro teatro, assim, pra mim, né? Não é o ator que chega lá, que eu preciso a função, bate ponto, beijo, tô indo, tchau. É nessa questão da entrega, do acreditar, eu acho que as coisas vêm a partir daí. Da paixão, do que faz a gente pousar. Que é estar em cena, que é estar com o outro, que é a troca, que é o jogo. A gente faz pro outro, né? Nunca é pra gente. Então, eu acredito nisso. Agora eu tô entrando aqui o nosso encerramento do programa, o último bloco. E eu tenho que fazer, talvez seja a pergunta mais sincera e talvez mais polêmica de tudo que a gente conversou. Que é um jovem que decide virar ator ou atriz. Eu quero até que você fale respondendo aqui pra câmera. Eu quero que você fale pra ele se vale ou não vale a pena seguir nessa carreira no Brasil. Seja sincera, por favor. Com certeza, com certeza. Porque não é o Brasil que faz a gente valer a pena em relação a isso. É esse pulsar que eu falo de uma coisa que a gente encontra. É como se destravasse, assim, uma portinha. E é uma jornada muito incrível ser artista de autoconhecimento, de entrega, de reflexão, de transformação, de ser um sujeito social, com funções muito importantes na sociedade. Então, eu acho que sim, sempre vale a pena. Vale muito a pena. Então, última pergunta pra gente encerrar. Eu quero que você me fala como é que uma pessoa pode começar a carreira e se tornar um bom profissional. Eu acho que não tem muito... não existe uma fórmula, né? A gente trabalha com o que é o abstrato, né? Então, com o subjetivo. Eu acho que a primeira coisa é procurar um lugar de confiança. Um lugar em que você conheça, que você tem indicação. Pra começar a ter ali um contato com esse tipo de trabalho, com a arte, com a improvisação, com o jogo. Com a coisa mais genuína, que eu acho. Que é de onde nascem esses encontros, essas explosões, assim. Que é na troca. A gente tem muito essa questão do jogo mesmo. Da questão da criança, do quanto do lúdico. E eu acho que isso que faz despertar na gente alguma coisa de, opa, é aqui que eu quero ficar. E aí a gente vai entendendo como funciona, de fato. E, assim, pode ser essa curiosidade pessoal minha. Eu disse que era a última pergunta, mas acabou vindo a dúvida. Então, vou aproveitar o momento. Que é o seguinte. Existe alguma noção de tempo, de dedicação que uma pessoa tem que se dedicar pra ser um bom diretor ou um bom ator? Vai de cada um. Não existe um tempo. É isso que eu acho, assim. Que, como é uma coisa muito subjetiva, não existe uma fórmula da gente fazer isso. Tem pessoas que vão ler um pouco mais. Tem pessoas que vão ir fazer um laboratório na rua. Vão pra algum lugar de experimento, de experimentação. Vai pra uma sala de ensaio, vai pesquisar. Então, a criação artística, ela é muito particular, assim. Ela é muito individual, né? Apesar de ser o coletivo, cada um de nós, a gente tem essas formas de ir entendendo. Eu só sei que é uma busca constante. E a vivência é muito importante. A gente tá respirando aquilo ali, a gente se alimentar. A gente assistir um filme, assistir série, ir ao teatro, ler livros. Eu acho que esse é o nosso alimento. Esse é o nosso estudo. E dedicação, cuidar de si. A gente trabalha com o nosso corpo, com a nossa voz. Então, eu acho que é um trabalho pra vida. Pra vida. O ator, quanto mais velho ele é, pra mim, melhor ele é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.